A importância da árvore nas nossas vidas. A árvore tem total importância na vida das pessoas, né? Ela é o que cicla o oxigênio, o gás carbônico, então é essencial para a nossa vida, né? Nós, de certa forma, não vivemos sem a árvore, né? Então, ela tem uma importância vital na vida do ser humano. É pensando nisso que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou nesta segunda-feira o plantio de 35 árvores no Parque das Torres, localizado na região do Cidade Nova. Hoje, em função do Dia Mundial da Árvore, a gente fez o plantio de 35 árvores, mudas novas, aqui no parque. A gente gostaria até de ter feito uma ação maior, mas em função da pandemia, evitar aglomeração, não tem como a gente descumprir o decreto municipal, né? Então, fizemos uma ação simbólica, também já visando a estabilização dos taludes dos novos lagos, né? Do Parque das Torres. Então, a gente já aproveitou esse Dia Mundial da Árvore para fazer esse plantio aqui no Parque das Torres. Mais de 12 mil árvores foram plantadas para arborização urbana e recuperação de áreas degradadas nos últimos três anos e meio. Além disso, cerca de 6 mil mudas foram cedidas para a população, também para arborização, em frente a residências. Por mais que a gente atue também em ações de corte de árvore, mas a gente acaba repondo isso aí, né? A árvore, dependendo da espécie, ela tem uma vida útil muito curta, né? Então, não é que seja errado cortar uma árvore. Ela trazendo risco, a gente tem que eliminá-la e tem que fazer a substituição da mesma. É possível perceber que, aos poucos, as árvores vão dando lugar ao concreto. Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, são realizados por ano cerca de mil cortes. Eles afirmam que são realizados mais plantio do que cortes. Isso afirma com toda certeza que o plantio é muito maior do que os cortes. A SEAMA também recebe pedidos diariamente para remoção de árvores no perímetro urbano, em razão de risco de queda ou espécie cujo plantio é proibido no Estado. Para os especialistas, nós dependemos da natureza, mas a flora e a fauna não dependem de nós, a não ser que seja para cuidar e preservar.